Olá, sejam muito bem-vindos ao quadro Esquete, onde prestamos as nossas vozes aos professores. Hoje teremos a participação da professora doutora Tânia Mara Gastão Salir. Entre outros, Tânia atualmente coordena o projeto de pesquisa Práticas de Linguagem em Contextos Profissionais e Pedagógicos, que analisa as interações à luz do sociocognitivismo e o projeto Estudos sobre Interculturalidade na Universidade, que tem entre seus objetivos proteger e valorizar os patrimônios epistemológicos, culturais e linguísticos de grupos afrodescendentes e promover ações afirmativas frente às desigualdades educacionais. De suas publicações, destacaremos o artigo publicado na revista Aproximando, o curso de letras na visão dos alunos do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que busca analisar o que os alunos pensam do currículo em voga e o que entendem como mudanças favoráveis à formação e inserção do profissional de letras no mercado de trabalho. Um texto fabuloso. Então, com vocês, esquete, ato 5. O desinteresse pela carreira docente em nosso país coincide com a iminente aposentadoria de 40% dos professores da rede pública até 2021. Coincide, infelizmente, com a pandemia provocada pela Covid-19, que nos lançou em meio a calendários suspensos, críticas diárias ao que se faz e como se faz no ensino remoto, demissões de professores em todos os segmentos, levando escolas e universidades a se reorganizarem para enfrentar o imponderável. E aí nos perguntamos, por que muita gente não quer ser professor? Por que mesmo alunos com vocação e talento para o magistério afastam-se da carreira? Colapso, pronunciado pelos números, em vez dos habituais discursos genéricos que se limitam a afirmar o que já se sabe, exige de nós ação acadêmica e ação política. Acima de tudo, exige postura de aprendiz, saber ouvir, adaptar seus desenvolvimentos contínuos nas áreas acadêmica e tecnológica, nas relações de trabalho com os colegas, nos sistemas de qualificação e avaliação, na relação com os materiais, configurando e reconfigurando o processo de formação, de modo a contagiar outros com a paixão pelo ensino e aprendizagem. Missão nada fácil. Ensenar é um processo altamente complexo. Inclui relações de poder, inclui relações de afeto, inclui competências humanísticas, éticas, morais e conteudísticas. Infelizmente, são as conteudísticas que moram no horizonte de consciência da sociedade de forma em geral, fazendo com que a teia anterior, altamente complexa, passe desapercebida. Como dar conta dessa complexidade? Como reinventar esse processo e fazer dele parte integrante de quem somos? Como formar e, ao mesmo tempo, educar cidadãos críticos com autoridade sobre o conteúdo, mas, acima de tudo, com autonomia, humanidade e afeto? A única resposta que tenho é amor. Amor pelo crescimento do outro, pelo potencial multiplicador que retroalimenta os processos de ensinar e aprender. Ser professor é, antes de mais nada, ter prazer em ver o outro crescer. Perseguir rotas criativas e humanísticas. Ter prazer em ver o outro ser. Agradecemos imensamente a professora Tânia Salier por confiar a nós sua voz. O qual a palavra linguística é feito por causa e para causa de professores e alunos. Fim do ato 5. Agradecemos imensamente a professora Tânia Salier por confiar a nós sua voz. Agradecemos imensamente a professora Tânia Salier por confiar a nós sua voz. Agradecemos imensamente a professora Tânia Salier por confiar a nós sua voz. Agradecemos imensamente a professora Tânia Salier por confiar a nós sua voz. Agradecemos imensamente a professora Tânia Salier por confiar a nós sua voz.